Rapaziada, agora o canal é parceiro da 1337 Cheat Então se você tá cansado de morrer no MM, vai treinar Tô brincando, é louco Vocês tomaram um susto, né? Já pensou? Vai divulgando o cheat Mas eu vou fazer um desabafo Vocês tão reclamando muito Ah cachorro, só vídeo de cheater Isso e aquilo Mano, e eu fico... Tô sendo sincero aqui, tá ligado? Não tô reclamando, tô... Tô reclamando sim, pra ser sincero Mas eu tô assim, mostrando uma indignação Que eu posto um vídeo de cheat Aí vem os caras Você é louco, faz um vídeo de cheat Esse canal só tem vídeo disso Aí no dia seguinte eu posto um de skins Ou de gameplay, qualquer outra coisa O cara fala, aí sim, sem vídeo de cheat Só que aí eu abro o canal e faço as contas Tipo, a cada 20 vídeos Dois vídeos são sobre cheaters e tudo mais, tá ligado? E não é usando Não é jogando com hack Não, é zoando, tá ligado? É tipo, tirando uma com a cara dos manos Sabe que esse é o proceder? Essa piada aqui não Essa piada aqui não Mostrando o quão ridícula é isso Enfim, só um desabafo Vamos pro vídeo agora De skins InsanePostG O melhor site para você multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito Utilize o cupom Cachorro1337 E ganhe 5% de bônus Para mais depósitos Cupom DOG30 30% de bônus Se você tem o sonho de ser youtuber, streamer ou pro player de CSGO Mas seu computador não está ajudando Cara, teste o FPSGO Um aplicativo que irá otimizar a sua máquina da melhor maneira possível Aumentando o seu FPS e deixando o jogo cada vez mais liso E sim, dá pra utilizar FPSGO jogando FaceIt ou GC FPSGO.app, não perca tempo O Riham tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro1337 Rapaziada Mais um vídeo sobre o mundo das skins Então se você curte esse tipo de vídeo Deixa o like, se inscreva no canal É muito importante, tá ligado? Sei que é chato ficar pedindo pra se inscrever Mas eu percebi que depois que eu comecei a pedir O número de inscritos vem subindo Eu tenho o sonho de bater o meu de inscritos Então se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito Dá um clique, mano De verdade, vai me ajudar muito, tá ligado? Pra você não fazer diferença nenhuma Esse clique pra mim faz toda a diferença Então clica aí no botão de se inscrever Me ajuda muito O vídeo é sobre faca, né? Faca no CSGO Mas antes de entrar no assunto Deixa eu mostrar uma parada que tá aqui no meu inventário Como é que o CS não tá nem aberto Não Tá faltando profissionalismo e planejamento, cachorro Quanto é essa carbura Ó, tô com esses dois novos itens aqui Peguei um No lugar da AK As imóveis era pra ser uma opa as imóveis Só que não tinha disponível E aí eu precisava trocar por alguma outra skin Eu peguei essa AK as imóveis que eu acho da hora Isso não é chato pra caralho Ó, essa aqui é a faca Mano, tá lindo, tá ligado? Tá maravilhosa, velho A AK também Vou mostrar como que eu peguei essas duas skins E elas não são pra mim Elas são pra vocês Vou explicar tudo direitinho Guys, rapidinho Vou fazer uma parada aqui pra vocês Eu tenho 2.200 pontos aqui no CSGO.net Eu vou abrir Três Hyperknife Óbvio Tem como não vir faca Mas Vindo três facas Eu sorteio as três facas pra vocês Beleza? Veio uma Uma bem legal mesmo, né? Assim Vou vender essas duas outras skins aqui, ó Quer saber? Dá pra abrir mais uma Não deu faquinha, né? Mas é A gente Deu mal aqui Pra vocês serem Mas Com tudo tudo bem Entretanto Tudo bem Tem aqui, ó Uma AWP Asimov E uma Bowie Bowie Slaughter Bem legal, por sinal Vou fazer o seguinte, ó A Bowie Eu vou mandar pra um de vocês Que utilizarem o cupom EXA Que é o cupom desse mês Cupom que dá 40% de bônus E eu também vou estar em breve Divulgando um baita de um sorteio Pra quem não utilizar esse cupom Então se você utilizar o cupom EXA Manda uma print aqui Dessa aba histórico de pagamento Lá no meu Instagram Me segue E manda o seu trade link Tudo isso na DM Manda a print Pra você utilizar o cupom E o seu trade link Aí eu vou mandar a faca pra alguém E a Asimov Eu vou mandar pra alguém Que não tem condições de depositar Mas tá sempre aqui Apoiando, dando like Sendo inscrito no canal Então se você é inscrito no canal E se você deu like nesse vídeo Me segue lá também no Instagram ArrobaCachorro1337 Manda a print Só mostrando que você tá vendo esse vídeo agora Que você deu like Que você é inscrito no canal E aí pra você Eu vou mandar uma WPS imóvel Vou escolher o ganho aleatório E vou mandar Então ó Já vou aceitar aqui A Boi Linda Nossa, muito louca, mano E vou esperar aqui As imóveis chegarem Mas é isso Não perca tempo Vai lá e já faz a boa Use o cupom EXA Você já vai poder ganhar essa faquinha Vai ganhar 40% de bônus E tem o sorteio ainda Que eu já falei Que vai ser muito top Vai ser muito grande Então corre Rapaziada Eu acho que vocês sabem Devem saber Eu acho Porque é meio óbvio As armas e as facas do CSGO Existem na vida real O CS nada mais é Do que uma simulação da realidade Incluindo aí as armas Então por exemplo M4A4 É uma arma da vida real AK-47 Pô, mais ainda E as facas do CSGO É a mesma coisa Então a Karamity, por exemplo Não é uma faca criada pela Valve É uma faca que já existe na vida real Alguém inventou essa faca Se tornou uma faca popular na vida real E a Valve a reproduziu Dentro do seu jogo Do CSGO Fez sentido Todas as facas Que são lançadas no CS Exceto a Classic Knife Essa sim É inventada pela Valve Criada pela Valve Desde os primeiros jogos Da franquia Counter Strike Todas as outras facas Guys Vem da vida real E de tempo em tempo A Valve lança Novos modelos de facas Lembrando que Modelo de faca é uma coisa Skin de faca é outra Tipo Caramba Tibaneiro M9 Modelos de facas Skins é Doppler, Tag Etooth Crimson Hebe Enfim Os últimos novos modelos Que foram lançados Chegaram em 2019 Na Operação Pia Fregimentada Eu tô falando da Skeleton Da Nomad Da Baracord E da Survival Que já completa 3 anos Que isso aconteceu E é muito provável Que em breve Tenhamos novas facas Adicionadas ao CSGO E aí Dá pra ter uma noção De possivelmente Quais serão essas novas facas Como? Simplesmente pegando Outras facas da vida real Que se encaixariam perfeitamente No CSGO E algumas que já existem Em outros jogos Se você for ver o Valorant Tem Butterfly Tem Karambit Óbvio Do jeito deles Só que existem uma série De modelos de facas Que encaixam bem nos jogos Tá ligado? Hoje eu vou estar mostrando 3 possibilidades pra vocês Inclusive eu estarei mostrando Essas facas no CSGO Com skins Começando pela General Knife Ou então Ghostface Knife Dá na mesma Sem dúvida Essa é a faca mais famosa Nos filmes de terror É a faca usada Pelo assassino Em série Na franquia de filmes Pânico O nome verdadeiro dessa faca É Buck 120 É uma faca de caça Tem uma estrutura Interiça Com um protetor de dedo integrado E um coral profundo O que ajuda A tornar essa faca Uma das melhores opções Para quem leva a arte De caçar a sério No CSGO Essa faca vem com uma proposta Totalmente diferente Tá ligado? É uma parada única Até então Vocês vão ver Eu pelo menos curti Ó A Vanilla E o que eu achei louco, mano É a posição Da mão direita E da mão esquerda Também um pouco mais elevada Tá ligado? Pronta já pra atacar Ó Aqui a fade Louca, mano Juro O modelo da faca em si Não tem nada demais Mas Essa posição Das mãos Tá muito louca Ó Aí uma Aquecimento de aço Imagina uma blue jam dessa Tá maluco Gostei Por ser uma faca de terror Ó Aqui essa skin combina A skin slaughter Em português Massacre Uma faca de terror Faz todo sentido De todas Aqui eu mais gostei Até então Crimson Abbey Bacana E aí pode ter aqueles Paternes Com Aqui cabem até Três teias No play side Né Acabei de perceber O engraçado é que essa faca Praticamente não tem play side Back side Por ela tá na mão Inclinada Em posição de ataque Play side É praticamente Mano, esquisito Tô confuso, cara Tô bem confuso Ó Marble fade Curti Doppler Nossa, uma rubizinha Meu amigo Tá maluco Aí a Doppler Fez quatro Curti Curti demais Safira Será que ele vai mostrar a rubi, mano? Pô, mas a Safira também ficou maluca, hein, tio Sem caô Gostei Gostei mesmo Aí a rubi Uh Uh, Zé Ah, ficou show, mano Ficou Show Demais Afinal, faço minhas considerações finais Que pode melhorar Enfim Vou dar minha opinião 100% sincera Ó A Emerald Doppler Phase 1 Caraca Tá com muito verde Pra ser uma Phase 1 Muito verde Phase 3 Legal, legal Tem aquele azul mais aqua É isso que falta Pra CS Freehand Mal menos Mal menos Não sei lá Não sei Acho que eu não curti tanto Beleza Ó Sincerão, cara O modelo da FAC em si A estrutura dela Legal Diferente Mas Nada demais Tá ligado O que diferencia aqui Até por ser uma faca De terror Que traz referências, né De terror Contra do filme Pânico E tudo mais O que diferencia E o que eu achei sensacional Essa posição Praticamente todas as facas Você segura da mesma maneira Na mesma posição Essa daqui Traria uma proposta Diferente, né Ah, cobre muito a tela Realmente Mas você consegue corrigir isso Arrumando aí o seu view model Mas eu gostei da proposta, cara Eu gostei da proposta Até pra possíveis Mini games de terror Nossa Essa daqui ia combinar Demais, cara Demais Sensacional Pela inovação Nota 10, mano Vamos falar agora Sobre a Neck Knife Na vida real Essa faca deve ser usada Junto com um cordão Ao redor do pescoço É a melhor faca possível Pra uma alta defesa discreta Em resumo As facas de pescoço Podem ser a solução De transporte diária Que você precisa Se você Que sempre quer ter Uma faca com você Sem nunca Ter que pensar Onde está a sua faca Ou como acessá-la Ou seja Uma faca de alta defesa Não que você deva fazer isso, né Mas Quem busca essa faca É quem quer ter sempre Uma facinha ali Pra se proteger Não sei Vai saber, né No mundo de hoje Não dá pra saber E assim Nossa Diferente também Cara É a cara Do CS Tem muito A ver Com CS Principalmente Nessa animação De saque E de inspeção Puta faca louca, mano Ó Fadezinha Aquecimento de aço Mano Gostei 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 mais Acho que Da primeira, velho Slouter Nossa Tio Crimson Web Uma teia Ali no Playside E ela é inteiriça, né Então a skin Pega a faca toda Tipo Acho que ela pode Melhorar um pouco No acabamento Colocando ali Um cordão enrolado Na base, né Já que não tem Um pincabo ali Pra pegar, né Não sei se vocês entenderam O meu ponto Mas louca Nossa, essa Marble Fade Tá forte, velho Meu pai amado Tá louca Tá da hora Doppler Phase 2 Curtir também Bastante, inclusive Muito, muito louca Doppler Phase 4 Curtir, curtir Safira Porra, é até injusto Eu falar de Safira Vocês sabem que Eu amo todas Gosto muito de faca Safira, mano Rubi Forte, 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 forte É bem legal, mano Nossa, bem legal mesmo Bem legal Emerald Muito foda Cara Nossa, essa luva também Louca, hein Ideada Porra, top Gamma Doppler Phase 1 Acabamos de ver Aí a Phase 3 Pra fazer aquele Kitzinho Aqua Uma faca ligeira, mano Saque rápido Freehand Curtir também Curtir, curtir De verdade Mano, minha opinião Só precisa melhorar O acabamento dela Acho que ela tivesse Um acabamento Da parte de baixo Semelhante A da Paracord Por exemplo Com uma espécie de cordão Literalmente enrolado Pô, ia ficar sensacional, mano Sensacional Vamos agora pra última Uma faca muito semelhante Uma que já existe no CSGO E que fez muito sucesso recentemente Estou falando da Harbinger Knife Que é uma irmã Próxima da Nomad A faca Harbinger Foi projetada desde o início Para ser a faca de uso Para tarefas pesadas Para quem trabalha no campo Tanto pra caça Quanto para cortes mais difíceis É uma faca bem equilibrada E com uma pegada Muito confortável na mão Essa faca foi amplamente testada E atualmente está sendo usada Nas selvas da América Central Como eu disse Ela parece muito com a Nomad Que não é problema Se você for ver assim Estruturalmente falando A Talon lembra um pouco a Karamid Um pouco mais de detalhes De qualquer maneira Essa é a Harbinger A Nomad é mais bonita A Nomad é relativamente mais bonita Ela tem uma pegada ali Tipo suco inglês O saque é o mesmo da Ursus Mesmo... Não é da Ursus O saque é o mesmo da... Aparenta seria o mesmo da Gut E da Hutchman, cara É, é isso mesmo Ó, aquecimento de aço Inspeciona comum também Acho que igual a Gut, igual a Hutchman Ó, a Slouter Ó, uma faca que não seria tão cara Uma faca que seria consideravelmente Bem mais barata, assim Teria preço de... Cara Estileto, talvez Não seria uma faca cara, não Não é do... Muito do agrado Talvez o preço do Survival Provável A Survival ainda tem um saque Pô, muito mais louco, né, mano Muito, muito mais louco Ó, Tiger Tooth Marble Fade Muito louca, velho Doppler Phase 2 Doppler Phase 4 Safira Nossa, Safira, mano Pode colocar em qualquer faca Que fica muito louca, mano Não é possível, velho Não tem erro, mano Não tem erro Ruby Legal também Emerald Ficou legal com essa luva Ficou legal com essa luva Faca mais simples, né, rapaziada Não tem muito o que falar É uma faca mais simples Phase 1 Agora sim Embora tenha a mesma animação de saque Inspeção da Gut e da Ranchman Pô, prefiro muito mais uma Uma dessa Muito mais uma Rabinger É Rabinger, cara Não sei Rabinger Prefiro mil vezes uma Rabinger Do que uma Gut Ou uma Ranchman Eu não gosto dessas duas facas, cara Não gosto Essa daqui é bem melhor De verdade Disparada, mano E aí, rapaziada Qual a opinião de vocês? Comentem aí Eu quero saber Se fosse colocar em ordem Assim, que eu mais gostei Pra que mais gostei Acho que eu colocaria a ordem Que eu mostrei aqui Gostei muito da primeira Gostei muito da segunda Essa ficou de ladinho, tá ligado? Mas precisa tancar Sempre que a Love lança novas facas Ela sabe Ela entende que algumas facas Ficarão mais caras Outras mais baratas Então pra ter algumas facas Acessíveis Ela lança umas mais ou menos Tem que ter sempre ali Umas mais ou menos E aquelas que chamarão mais atenção Enfim, guys Só lembrando Que no canal Eu achou um 337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo De qualidade Se inscreva no canal Ative o sininho É muito importante pra mim E é isso Até o próximo vídeo No canal Eu acho que é um 37, guys Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto